A alíquota do imposto de importação para a borracha natural aumentou. O objetivo é fortalecer a cadeia nacional do produto. A decisão de levar a alíquota de 3,2 para 10,8% foi do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O objetivo da medida é valorizar a cadeia nacional e garantir mais competitividade aos produtores no país. Com a alíquota de importação baixa desde junho de 2022, a borracha natural vinda de outros países era comprada a preços menores do que os praticados dentro do Brasil. Desde o início do ano estamos vivendo uma crise na demanda por borracha natural no país, não só nacional como também importada. Essa crise é devido a uma perda de competitividade do produto nacional frente ao produto importado. Mais notadamente, os pneus que consomem mais de 80% de toda a borracha produzida no país. Apesar da elevação da alíquota, Fábio diz que não sabe se a medida vai interferir no preço do produto, já que hoje existe uma grande oferta para pouca demanda e as indústrias estão com os estoques cheios. Está sobrando borracha na usina, o campo também está travado, então quem sabe essa alíquota anime a puxar um pouco mais de borracha. Com esse aumento, quem sabe eles importem menos na escala deles agora e consumam mais essa borracha parada nossa. O deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista e da Comissão de Atividades Econômicas da Assembleia Legislativa de São Paulo, lembra que o setor tem enfrentado dificuldades e que o aumento da taxação pode impulsionar toda a cadeia que é tão importante para a região metropolitana de Rio Preto. Com essa tarifa agora de 10,8 para a importação, você cria um escoamento maior dessa produção. E a nossa região sofre um impacto, não só o impacto econômico, o impacto social e o impacto ambiental, porque a produção de borracha, ela se dá com a plantação das seringueiras. E se nós temos a produção local que é insuficiente, por tanto que o Brasil precisa, ainda estamos aquém de sermos autossuficiente, ainda precisamos importar, então que se importe apenas o que precisa.